Olá, Lelinha! Que bom estar aqui contigo mais uma vez. Em breve a gente vai estar perto e se abraçando, se Deus quiser, como sempre. Bom, vamos lá. O CROP, Congresso de Reabilitação Oral Pérido Dontia e Implantodontia, realmente esse ano nós tivemos como realizá-lo presencialmente. O CROP completa 22 anos de existência e nós tínhamos que fazer algo para o CROP. E para os CROPianos. E aí criamos o CROP Lives. O CROP Lives é uma ação social científica da odontologia brasileira. Nós contamos com o apoio de todas as entidades de classe, os conselhos, Conselho Federal, Conselho Regional, ABCD, APCD, AORP, Secretaria Municipal da Saúde, ou seja, um evento extremamente significativo para o interior paulista e para o Brasil todo. Então, sim, tivemos que fazer essa inovação. Olha que ótimo. E foi muito bom. Temos professores do Brasil inteiro falando para o CROP Lives, que é um evento 100% gratuito e 100% online. Pois é. Se não bastasse, o CROP Lives é solidário. Nós estamos ajudando, através de doação, a casa do vovô aqui de Ribeirão Preto. Está sendo um sucesso, Lelinha. Nós temos agora, segunda-feira, dia 22 e terça, dia 23, lives específicos do CROP Lives. E 29 e 30, finalizamos agora com lives de reabilitação oral e estética. Você, cirurgião dentista que ainda tem interesse em participar do CROP, escreva no link abaixo, inscrição.com.br. Lelinha, é isso. O mundo mudou. Nós temos que nos adaptar. E eu estou muito feliz e gratidão por tudo que está acontecendo nesse presente que nós estamos dando para a comunidade odontológica e para o CROP aqui em Ribeirão Preto. Ó, um beijo. Forte abraço para você também, a todos vocês.